Yala, agora uma coisa também que comoveu muitas pessoas foi a homenagem que foi feita a um músico da Orquestra Sinfônica de Teresina, né Yala? Isso, já está comovendo bastante aí. Há um ano, né, o músico Caio Michel, ele de 30 anos deixou aí vítima da Covid, ele é que era um apaixonado por música, era violoncelista, né, da Orquestra Sinfônica de Teresina, era professor de música, de dança, então ele de canto. E aí a Orquestra Sinfônica resolveu homenagear nada melhor do que com música. Vamos ouvir aí o vídeo que foi gravado aí, um trecho do vídeo aí que foi gravado aí pela Orquestra Sinfônica em homenagem ao músico que morreu há um ano. Orquestra Sinfônica de Teresina Orquestra Sinfônica de Teresina Orquestra Sinfônica de Teresina Orquestra Sinfônica de Teresina emocionante aí ao músico, diz que ainda dói bastante essa ausência, né? E nossa solidariedade a todos os familiares, a todas as pessoas aí que estão enlutadas por morte de pessoas queridas aí durante a pandemia. Mais informações, o vídeo completo você pode assistir aqui no Portal Cidade Verde. E aí, Alacena, e quando a gente vê que o talento por trás do número, o dom por trás do dado, não estamos falando de dados, não estamos falando de nomes, estamos falando de pessoas, de almas, de conhecimento, de inteligência, de coração, de vidas. Aí você percebe que a qualidade das mortes, né? A qualidade das pessoas que estão sendo perdidas, as vidas que estão se perdendo por causa da Covid-19. O maestro Aurélio falou a respeito dessa homenagem feita ao músico. Meu amigo Caio Michel, aonde você estiver, gostaria de dizer que nós da Orquestra Sinfônica, continuamos gostando muito de você, torcendo por você e hoje, depois de um ano de sua ausência, nós estamos te homenageando, homenageando por tudo, por toda a nossa convivência, o prazer que nós estivemos, né? De trabalhar junto por esse projeto e pela sua grande participação na construção do projeto Orte. Realmente dói muito ainda a sua ausência, mas a música vai nos ajudando, tá certo? A passar por essa dificuldade. E é com a música que nós te homenageamos hoje, porque a música sempre brotou muito forte dentro de você. Aonde você estiver, que a música esteja sempre com você e um grande abraço de todo o corpo da Orte, que gosta muito de você e sente a sua falta. Tá aí, tudo, vídeo completo, homenagens, lá no cidadeverde.com. É isso, Yala? Isso mesmo, Yala, isso é um luto interminável, né? Você vê um músico talentoso, 30 anos, uma vida pela frente, assim, não tinha comorbidade, então, assim, é uma... a gente precisa tomar muito cuidado, essa doença é muito traçoeira, esse vírus, então, a gente tá reforçando todos os dias, usem máscara, a gente vê pessoas ainda resistindo a usar máscara, lavar as mãos, são pequenos gestos, então, pra que a gente possa seguir nessa pandemia, essa pandemia, vivos, fortes, e que a gente faz essa solidariedade à família e que são dores que vai passar pra vida toda. Mais informações, você confere aqui, pode assistir, que realmente é muito emocionante esse vídeo completo aí que a Orquestra Sinfônica fez para o Caio.